Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu vou fazer uma tour sobre os meus colares. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os colares que eu tenho aqui. Eu amo acessórios, eu tenho bastante e nesse vídeo eu separei só para os colares. Nos outros eu vou mostrar brincos, pulseiras, anéis e aí vai, tá? Mas neste é só os colares. Então já está tudo separado aqui, tá? Não são tantos, né? É uma quantidadezinha boa, tá? Então, para começar, eu tenho este daqui, que é um colarzinho muito bonitinho, tá? É uma correntinha na cor prata, que eu comprei na Zara da Espanha. Ele tem esse detalhezinho aqui que você pode regular. Isso daqui é muito bacana, que você pode regular, né? Pode deixar ele mais alongado ou menos alongado. O pingentinho é uma cruzinha bem fininha, tá? É uma cruzinha bem delicada, bem bonita. Eu adoro este colarzinho aqui, que você pode compor com outros, porque ele é bem fininho. Ou você pode usar ele sozinho, é maravilhoso. Você pode colocar com a camiseta lisa, vai ficar, ó, show de bola. Outro que eu tenho aqui da Zara é esta corrente aqui. Ela já é um pouco mais grossinha, ela fica assim, rolando. Então eu tenho a mania de ficar esticando ela assim. Ela tem esses gominhos aqui bem mais grossinhos, mas também não chega a ser muito grosso, não. E também não é tão pesada. Às vezes parece ser pesada, mas não é tanto. Também tem esse sistema aqui, ó, de regulagem. Tá também pra você compor. Eu já usei muito compondo com aquela outra, que eu acabei de mostrar. E eu amo, tá? Super versátil, na cor prata. Ah, tem essa daqui, também que eu comprei na Zara, da Espanha também. É uma correntinha mega delicada. Não, essa correntinha aqui, ela é show de bola. Ela tem aqui, ó, os... Eu não sei nem explicar, não é gominhos, tá? Mas ela, ela fica durinha assim, de acordo com que você mexe, ó, tá vendo? Mas é uma correntinha, ela é amassadinha assim, ó, fininha. Não sei o nome desse acabamento. Mas ela é brilhosinha, prata. Também tem um sistema aqui de regulagem, tá? Muito bonitinha. Eu já utilizei até as três juntas, ó. Fica maravilhoso. Vou até colocar uma foto aqui com as três juntas. Fica, assim, sensacional esse conjunto. Eu tenho esse daqui que eu comprei na Renner. Deixa eu pegar ele aqui, que eu deixei eles aqui organizadinhos pra não embaraçar, né? Olha só, eu tenho esse daqui. Deixa eu virar ele aqui, porque ele é bem diferentão. Ele tem... Aqui, ó. Ele é dois em um, tá? Às vezes ele embaraça um pouco aqui, ó. Ele é dois em um. Eu comprei esse aqui na Renner, tá? Tem muitos anos. Esse aqui eu tenho mais de três, quatro anos, esse colarzinho aqui. E aqui na frente ele tem uns pigintinhos, que é um escudinho. Tem uma chavezinha e uma moedinha aqui, tá? É um material escovado, meio envelhecido. Aqui ele tem também uma correntinha também envelhecida com uma tirinha de couro. O outro que eu tenho aqui é esse. É bem bonito. Ele é todo cravejadinho assim, ó. Tem uma textura bem gostosa. E ele veio com essa tirinha de couro. Essa tirinha já arrebentou, eu já dei outro nó, eu já regulei aqui, enfim. Mas eu tenho também esse colarzinho no mesmo tempo que eu tenho outro. Mais de quatro anos. Comprei também na Renner. Agora, todos os outros que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês é da Vendite Designer, tá? Eu vou deixar aqui no box de descrição o contato dele, tá? Que é um rapaz, assim, que faz um trabalho muito lindo. E o Instagram pra vocês seguirem, verem as peças e fazendo os orçamentos. Eu não lembro o preço dessas peças, porque já faz alguns meses que eu comprei. Mas, assim, tem coisas aqui lindíssimas. Então, se vocês se interessarem, pode ir lá no Instagram, que vocês vão ver as peças. Vocês podem chamar no WhatsApp aí, que vocês vão saber os valores certinho, tá bom? Este colarzinho aqui, que eu acho ele uma graça, uma fofura. Ele tem essa pedrinha aqui, ó. É uma pedrinha bem branquinha, clarinha, assim, né? Muito linda. E ele tem essa estrutura toda escovadinha, assim, puxado pra um metalzinho mais escuro. Eu acho super elegante essa cordinha, né? Esse cordãozinho, que são várias bolinhas. Muito lindo mesmo. Agora vocês vão ver que o nível subiu, tá? Bem parecido com aquele, ó. A pedrinha, ele é azul, só que muda a cor da pedrinha. Mas a cor aqui do material é bem parecido. É um metal mais escurinho, assim, puxado pra um cinza, né? Bem lindo mesmo. E a correntinha é mais larga, tá vendo? Tem uns gominhos. Eu achei isso aqui maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Ele é mais longo. Dá pra utilizar os dois juntos, né? Que o outro vai ficar aqui, ó. O outro vai ficar aqui mais em cima. Dá pra você utilizar separado ou juntinho, assim, que com certeza vai fazer muito sucesso. E quando eu vi, eu não pude deixar. Eu não pude deixar de comprá-lo. Que é este daqui, ó. Olha essa peça. Lindíssima, lindíssima, lindíssima. Toda com as pedrinhas aqui, o olho verde, assim, eu achei super lindo. É uma peça pesada, assim, bem ponente. Correntinha toda douradinha. E a qualidade, assim, é excepcional dos produtos. Muitos desse aqui agora. Quantas pessoas não estão usando, ó. Olha essa pedrinha verde. Maravilhosa. Essa correntinha toda lisinha, de metal. Coisa mais linda, delicada. Não é um colar muito longo. Então, ele fica bem sofisticado. Fica bem chique. Ele tem a pulseirinha dele, que eu comprei também. Mas eu vou mostrar no vídeo de pulseiras, tá? Esse outro aqui, olha. Acho bem legal. Acho bem bonito, sim. A correntinha é bem longuinha, olha. Também uma qualidade maravilhosa. É um colarzinho alongado. E aqui o pingente é o que chama atenção. Muito bonito, muito bem feitinho, olha. Muito bem acabado. Olha, lindíssimo. É uma pena, galera. Olha só. Uma peninha. Muito linda. Também tem aquela mesma cor do outro anterior. A corrente também é o mesmo padrão. Lindíssima. Bem pesadinha. O acabamento aqui do pingente maravilhoso. Fecho. Tudo excepcional. E por último, eu tenho outra peça que eu comprei na Espanha. Eu não lembro a loja que eu comprei. Foi em um shopping de lá. Uma loja local, se eu não me engano. Mas eu amo essa peça aqui. Que é esta corrente dupla. Olha só. Na época, eu estava se usando demais. Estava se utilizando muito. E eu comprei essa daqui. Ela tem esse fecho super diferentão, super grande. E eu utilizo tanto no pescoço, tanto na roupa também. Porque aí você pode colocar isso daqui ali na calça, né? Onde que põe o cinto, no short. E para prender, na outra parte, eu utilizo esta peça aqui, ó. Que aí eu consigo prender na roupa, tá bom? Aqui eu prendo um lado, aqui eu prendo outro. Fica assim na lateral da perna. Está utilizando bastante. Fica bem bonito. Mas eu também utilizo no pescoço. É uma corrente dupla. Essa daqui, sim, ela é bem pesadona. Bem pesada. Ela tem uma estrutura boa. E é uma corrente que eu amo de paixão. Eu comprei lá. Tem muitas recordações boas dela. Amo demais. E foram essas as peças que eu tenho aqui de colares, tá? São todos os meus colarzinhos aqui. Que eu utilizo para compor os meus looks. Para dar uma diferenciada. Às vezes você está com uma camiseta básica. E aí você já joga um colar assim. Você já chama atenção. Você já dá um ar de personalidade para a sua roupa. Isso eu adoro. Eu acho, assim, sensacional. Então, nos próximos vídeos, eu vou mostrar para vocês os meus anéis. As minhas pulseiras. Os outros acessórios que eu tenho. Eu vou dividir em vídeos para ficar mais organizado. Espero que vocês tenham gostado de ver aqui os meus colarzinhos, né? Os meus acessórios para o pescoço. Então, um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.